Música Hoje recebei esse prêmio e vou poder falar um pouquinho desse meu projeto vencedor. O projeto foi desenvolvido com muito esforço, dedicação e ética acima de tudo. Foram quase dois anos de pesquisa e desenvolvimento para se chegar no patamar que ele se encontra hoje e cerca de cinco meses participando das seletivas do prêmio. E se engana alguém aqui que achar que foi fácil. Não foi nada fácil. Enfim, o projeto em questão nada mais é que a produção de energia elétrica, fertilizantes orgânicos a partir dos resíduos orgânicos do município de Cubatão, através de uma técnica de biodigestão anaeróbica e biodigestores criados para este fim. Além dos subprodutos que serão geridos de forma comercial, o projeto está muito alinhado a uma necessidade socioambiental do município de Cubatão. Só para contextualizar para quem não conhece, Cubatão é uma das cidades que possui um dos maiores polos industriais do Brasil. Por conta disso, é uma das cidades também que possui um dos piores passivos ambientais do mundo. Mais de 60% das residências dali encontram-se sobre áreas de preservação ambiental, que vão desde áreas de manizais, encostas de corpos d'água e até mesmo áreas de invasão da pequena parcela de floresta atlântica que ainda resta no nosso estado de São Paulo. Focado a toda essa problemática, o projeto buscou uma sinergia com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cubatão para estar utilizando parte dos resíduos orgânicos que serão produzidos nessas regiões, juntamente com a utilização da mão de obra local de pessoas inseridas nessas comunidades, como pessoas de baixa renda e até mesmo ex-catadores de lixo do antigo Aterro Sanitário Municipal, que encontra-se desativado, que por sua vez será o local onde será implantado o projeto. Portanto, transformar um resíduo que tenha um grande custo de disposição e um grande volume gerado também, segundo o BGE, mais de 60% dos nossos resíduos orgânicos, resíduos orgânicos sólidos, e transformar esses resíduos em produtos de forte utilidade e suma importância para o nosso crescimento e desenvolvimento, como a energia elétrica e os fertilizantes orgânicos que não agridem o solo nem as águas subterrâneas, torna-se uma medida mitigadora de toda essa problemática de uma forma rentável e ecologicamente correta. Para finalizar, quero dizer uma frase que eu acredito muito e eu queria compartilhar ela com vocês. A solução dos nossos problemas agronômicos, energéticos e ambientais está no nosso lixo. E eu vou provar isso para vocês. Enfim, eu queria agradecer a todos, em especial a presença do meu reitor aqui presente, doutor Osirio Silva, que é um ícone nessa área de empreendedorismo. Estou muito honrado com a sua presença, um dos meus ídolos. Queria agradecer também a presença do doutor Nilton Pires, diretor de licenciamento ambiental de Cubachão. Está representando aqui a senhora prefeita Marcia Rosa. Enfim, quero agradecer a todos. Muito obrigado. Obrigada.